Pena que o Tekken não fica me acompanhando, porque muda as skills dele, galera, o Tekken aparece atrás batendo, isso é legal demais, entendeu? Fala galera, ZiegField aqui é claro, na área, trazendo aquele videozinho básico é claro, de Bleach Mobile 3D. Galera, nós estamos com mais uns summons, no caso uma recruta de tema, basicamente uns summons de tempo limitado, recruta de tempo limitado, tanto faz exatamente o nome, mas a questão é que nós temos aqui, chegando no SS1, o Kenpachi junto com Sajin Komamura, tá galera? Eu, particularmente, já fiz um video, né, indicando como conseguir Zaraki Kenpachi. Nesse video em questão, galera, nós falamos sobre o evento que acontece quando o game começa. Se você começar exatamente num servidor novo, você vai pegar o evento que eu deixei até nos cards aí, de como conseguir um Kenpachi de graça. Porém, esse video aqui não é exatamente um video do Kenpachi, mas sim a gente vai falar do Komamura, que também é bem legal, e no caso juntar esses dois personagens, porque o Zaraki, depois que passa o evento, você não vai conseguir ele de formas naturais, né? Na verdade, tem formas muito simples de conseguir o Zaraki, e até falando sobre esse próprio evento de recruta de tema, galera, eu acredito que não vale muito a pena. Essa é uma recruta que, particularmente, acredito que não vale a pena, porque os dois personagens você consegue de um jeito ou de outro, tá? Então, começando pelo Zaraki, que é o principal personagem aqui, a questão dessa recruta de tema não é exatamente os fragmentos do Zaraki, porque fragmento de Zaraki é o mais fácil de conseguir, galera. A questão principal é chegar aqui pra pegar a carta de evolução do Komamura e aqui do próprio Zaraki. Seria isso, acho que a questão principal destes Summons, pra você evoluir os dois personagens. Mas na minha cabeça, esses Summons aqui não vale pra pegar os personagens. Por quê? Como conseguiram o Zaraki? Galera, o Zaraki é um dos personagens mais fáceis de conseguir. Então, tem o vídeo, né, que a gente consegue com o evento, ou você pode simplesmente pegar os fragmentos dele, galera, com certeza na loja, e não é no recrutamento normal. Não dropa em nenhuma fase, mas você pode comprar aqui, ó, na loja, com pontos que são da associação. Todo dia você pode comprar até dois fragmentos de Zaraki, tá ligado? Então, não tem erro, mano. O Zaraki é, assim, um personagem que, fragmento dele, não falta, certo? Agora, Sajin Komamura, que é o foco desse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre ele, né, dar aquele review e, é claro, como conseguir seu Komamura. Então, vamos começar, galera, já olhando como a gente consegue pra pegar um Komamura de graça, né? Os fragmentos do Komamura não são dropáveis em locais comuns também, galera. Você não tem exatamente uma fase que dropa e, como vocês viram no próprio Summons de tempo, né, ou de tema, não é ele o foco como personagem pra gente conseguir. Porque o Komamura tem uns lugares bem interessantes de pegar. E o primeiro, galera, que é o que todo mundo pega. E é até engraçado, porque esse vídeo aqui eu já deveria ter postado há muito tempo. Porque dentro dos jogos, aqui na questão de concurso da Seireitei, você tem o Komamura de graça. É até engraçado, galera, porque é ele que aparece na capa do concurso da Seireitei, que é basicamente o PVP automático do jogo. Então, é aquele PVP que você não faz nada. Você só ajeita seus personagens e joga. A questão, galera, é que aqui na parte de prêmios do desafio, nós temos exatamente um Komamura pra pegar de graça. Exatamente isso, cara. Então, aqui vocês veem o meu ranking máximo. O máximo que eu consegui chegar nas posições dentro do PVP foi o 57. O meu lucro total aparece aqui em cima. E eu consegui só aqui, galera, 38 fragmentos de Sajin Komamura. Exatamente isso. Chegando na posição 57, tá? Pra eu pegar mais 3 e ir pra 41, eu teria que chegar aqui entre 20, né? Iria pra 41, no décimo lugar eu já conseguiria 45, no nono lugar eu já conseguiria ali 49. E ainda dá pra ir pegando mais e mais e mais e mais e mais e vários e vários fragmentos de Sajin Komamura, tá? Então, galera, na verdade, aqui vai até o primeiro lugar. Esses outros aqui já são os que eu já fiz. Então, você vai ganhando fragmentos do Sajin Komamura por completar cada situação. Então, entrar uma vez, chegar nos 10 mil, 9 mil, 8 mil, 7 mil, 6, 5 e assim vai subindo até chegar ali no 1, certo? Mas, digamos que até o 57, aqui a posição 57, que seria aqui de chegar no 100, né? Então, chegando até o 100, você pegaria 38 fragmentos de Sajin Komamura, certo? Então, o Komamura é um personagem que a gente consegue de graça, basicamente com o PVP. Sendo assim, galera, você conseguindo aqui alguns fragmentos, pelo menos, sei lá, uma média de 30, o resto, se você tiver num servidor novo, tiver começando dentro do game, o resto você pode conseguir comprando na loja normal, né? Essa loja aqui que a gente vai girando, você pode comprar alguns também do Komamura e pedir no seu clã. Então, Komamura Sajin, muito fácil de fazer. Agora, será que vale a pena usar ele? É isso que a gente vai dar uma olhadinha agora. Meu Komamura, galera, eu nem utilizo ele, ele tá aqui paradinho, só liberei e ele ficou aqui até então, certo? Ele vem com um ataque até que alto, 7,65, não é um ataque ruim, né? Nos atributos aqui até que ele tá na média, né? Na média de um personagem normal, e aqui ele vai ganhando bastante coisinha, incluindo até defesa, é a primeira coisa que ele ganha ali, ganha crítico, ganha essa parada toda. E no grau 9, ele tem a habilidade e tem 100% de chance de aumentar o ataque em 12% durante 10 segundos. Então, isso aqui é interessante porque o Sajin é um personagem, sim, baseado em dano, né, galera? O lance dele é bater e bater bem forte, né? No grau 13, ele ganha resistência crítico, e isso torna também o Sajin um pouco tanque ali até então, né? Ele é um personagem meio baseado em defesa, que dá muito dano, né? É mais ou menos isso, certo? Até então, as habilidades dele, a básica, bate com 1, 4, 4, 144 de dano. Depois que ele libera aí, ele fica com 1, 8, 7, quase 200 de dano, né? 187. Primeiro skill dele, galera, é esse esporão, libera uma série de esporões e ataca o inimigo causando 3, 1, 1, 311 de dano. Depois da liberação, ele ataca os inimigos ao redor, então vai mudar um pouco a situação. E causa 361 de dano. Não é um dano muito forte pra uma segunda habilidade, né? Basicamente a primeira habilidade, no caso. E achei um pouco fraca, né? Já é. Um personagem talvez deveria dar bastante dano e já não tá dando muito dano. Mas nós temos a segunda skill, que causa 3, 4, 5 de dano. E ainda existe a chance de causar o efeito de atordoamento. Stun, né, galera? Uma das paradas aí que é muito boa dentro do PVP, entre qualquer outra coisa, mas o stun é bem legal, né? Na liberação, ele causa 342. Isso que é engraçado, porque ele causa 345 sem liberar, quando libera 342. E ainda faz a mesma coisa. Então, isso daqui que eu fiquei meio, ué, por que que diminui o dano? Será que Sarginha é um dos únicos caras que diminui depois que ele faz a liberação? Estranho, né? Porém, quando você invoca ele com a habilidade protetora, ele causa 259 e concede uma chance de atordoar o inimigo. Olhando aqui, galera, já dá pra ver que o Sarginha é um personagem antigo e, querendo ou não, fraco. Mas, vamos testar. O que é engraçado, né, dentro desse personagem, além de tudo, ele é mais alto do que o normal. Então, a jogabilidade com ele, galera, é diferente. A câmera muda, tá ligado? Dá até pra mudar uma opção dentro dos settings do game, pra você arrumar esse lance da câmera. Mas você pode comparar com outro personagem que você fica um pouco mais em cima, né? Enfim, o golpe básico dele é a espadada, né? É interessante, no fim ele dá uma mãozada, né? Mas não é muito rápido também, certo? O golpe 1 dele é uma série de ataques com a espada, média distância, né? Eu calculo aqui que é média distância, porque, ó, aqui já não pega, né? Daqui assim, eu acho que já pega, vamos ver? Ó lá, né? Nada muito especial. Golpe 2 já é uma espada, né, que vem do Tekken e pega numa distância um pouquinho melhor. A questão do golpe 2, galera, que é o golpe principal aqui dele, que dá um stun. Eu até acho que é legal, porque dá um stun, você bate de longe, stunar de longe é muito bom. Mas o Sajin, querendo ou não, você stun o cara, tem que ir pra cima dele e acertar outra skill. Não é a ideia, né? Esse é basicamente um combinho que você teria pra fazer. A skill 3 é essa onda de choque que sai e ainda é também quase curta distância, tá ligado? Todos os golpes dele, além de tudo, são curta distância, tirando o segundo, que é realmente o starter. Você tem que startar com ele, ir pra cima com os outros e depois ir tacando, né? Ele é um personagem lento, né? Até panda normal, eu acho que ele é mais lento que o normal, só tem dois flash step e são esses golpes em questão. O golpe 3 também não é nada a essas coisas, né, galera? A habilidade protetora dele é basicamente o que a gente mais gosta, né? Porque você taca ele, só que coisas que assim, eu não gosto muito, é que em questão a habilidade protetora dele é direcional, é de perto de você. Ela até bate em uma distância legal e eu quis usar de frente assim mesmo pra vocês verem o Tekken aparecendo, tá? Vou tacar de novo aqui agora, de meio de lado, ó. Tá vendo? E stunna, né, galera? É muito legal, vou passar em câmera lenta pra vocês verem. O Sajin aparece, faz o Tekken bater e sobe no ombro dele e desce devagarzinho. É muito bonito, cara. Só que eu achei que é muito pequeno, né? É pequeno, deveria ser algo gigantão e tal, ia ficar muito mais bonito. Mas eu gosto de ver essa animação. Olha lá, bem legal, né? Bem legal. Mas enfim, galera, como habilidade protetora, o stun de Sajin Komamura, sim, é muito bom, bem usual. Mas, em questão, vamos usar aqui, é claro, a liberação dele, né? Pena que o Tekken não fica me acompanhando, porque muda as skills dele, galera. O Tekken aparece atrás batendo. Isso é legal demais, entendeu? Olha lá, né, todos os golpes, o Tekken aparece, menos o terceiro, que o terceiro não faz uso dessa parada. Mas é muito bonito. Olha que da hora que fica. Sajin Komamura pode não ser um personagem forte, mas dentro desse game, animação e tudo que ele faz, pra mim, é muito bonito, galera. Pena que é só isso. Acredito que esse personagem não é nem usual como o Link, galera. Mas, pelo menos, serve de a gente saber que se você for jogar um choque de campeões, você pode sim usar ele com habilidade protetora lá, porque dar um stunzinho é muito bom, mas tem que saber usar, tá? Média distância aí é bem legal. Dá pra escapar fácil, mas se pegar e sair o stun, vai ajudar, né? Sendo personagem pra se usar, Sajin Komamura, galera, é um personagem muito, muito fraquinho, muito antigo, né? Ter ele na sua conta serviria pra você colocar ele de ligação em alguns personagens, mas em questão, alguém que quisesse realmente usar ele, seriam esses personagens aqui, né? A maioria aqui é simples, menos aqui o Yamamoto, e querendo ou não, galera, vocês já veem que ele só pega ataque com dois, com o Toulsen e o Yamamoto, o resto seria armadura e HP. Já fica bem ruim, né? Então, pra usar, realmente, Sajin Komamura não serve pra mim. Agora, se você tiver alguns outros personagens, você poderia usar ele. Por exemplo, pra quem tá começando, o Toulsen é milhões de vezes melhor que ele. Você pode usar ele dentro do Toulsen, que foi o que eu usei por muito tempo. Pode usar ele no Mayuri, né? Mas é armadura. No Toulsen é legal porque dá ataque. No Yamamoto, então, tem pessoas que gostam desse Yamamoto, principalmente da cor dele, né? E tal, que o estilo dele é diferente, dá ataque, isso é legal. Tem o outro que vai vir, né? A Nanau, que nem sei se chegou ainda, né? E tem a outra Nanau, o Cacau, também usa ele aí. Mas tudo com HP e armadura e coisas que a galera normalmente não usa, é mais ataque. Então, o Komamura mesmo serviria aqui, mas eu não vejo muita gente usando o Yama. Mas a questão seria, talvez, o Toulsen pro começo. Então, acredito que o Komamura, galera, Sajin, é um personagem só pra quem tá começando, começando mesmo. Porque não vale a pena, eu acho que em ponto nenhum, infelizmente. Mas eu queria lançar esse videozinho de qualquer forma, e a gente já falou de dois personagens. Então, se você quiser pelo menos ter Sajin e Komamura na sua conta, você já sabe como é que é. E na recruta, aí de tempo limitado, com Zaraki e o próprio Komamura, né galera? O Zaraki dá pra pegar de graça também, Komamura também, mas eu acho que não vale o pá nenhum dos dois. Ali, ali, o Zaraki. O Zaraki até vale um pouquinho, mas eu acho que não vale a pena gastar aqui não, certo? Esse é o vídeo de hoje. Não esquece o like pra incentivar os vídeos aí de Bleach Mobile 3D. E é nóis, galera. Valeu, falou e até. Mano, os caras podem até falar que tá atrasado, mas tem server desse game chegando até hoje. Então isso aqui ajuda a galera que tá começando. Pô, é nóis. Fui!